Boa noite, São Paulo. Boa noite, Raul Seixistas. Viva, Raul. Temos que agradecer a Raul por promover este encontro tão bonito esta noite entre vocês e nós, artistas, que estamos aqui para fazer essas videoculturas maravilhosas de Boa, Raul! Viva, Raul! Viva, Raul! Estamos fazendo um tapicinho na rua, na rua, com essa blusa e tudo. Mas eu quero agradecer a todos vocês todos e agradecer a vocês hoje. Não só as que eu conheço, eu não aguento isso. As que estão falando comigo para o Fute, as pessoas que estão falando comigo. Obrigada a vocês todos, que não são daqui, mas de todo o Brasil, por essa força que vocês vivem, que vem de Raul pra mim. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Muita gente pede pra falar sobre, como se produziu o disco da Sociedade da Na Ordem Caverista. Agora tem uma coisa que sempre me pedem, me perguntam Qual é a música que tem a arpa egípcia? Todo mundo pergunta Eu, pra ser francamente Eu também não sei Fiz o possível pra conseguir aquele rapaz que levou a arpa egípcia Ao Rio de Janeiro, no caminhão Não conseguimos, mas conseguimos uma outra pessoa Aqui do Tatuapé Mas que mora em carreiras E que me apresentou uma arpa egípcia E eu não vou ter dificuldade de mostrar pra vocês Não é um arpa managuaia Não é um arpa egípcia E eu quero mostrar pra vocês Esta é uma réplica De uma arpa egípcia O som é tão divino É um som tão fino Que os ouvidos humanos Os ouvidos de vocês Não conseguem perceber Obrigado Obrigado Então Eu sou Dante J É verdade